Olá amigos e amigas do YouTube, muito bem-vindos de volta a mais um vídeo, a mais um episódio, a mais um programa de degustação de cervejas especiais. Eu sou o Marcelo Raposo, esse é o nosso canal Beer Fox e nós estamos abrindo mais um final de semana temático, dessa vez trazendo como tema a cervejaria Vensk Beer, da cidade de Curitiba, no Paraná. E esse é o episódio de número 119. Para esse episódio, nós estamos abrindo essa degustação temática da Vensk Beer com a Vensk Beer Red Weizen. Bem, amigos e amigas, a Vensk Beer Red Weizen é uma cerveja brasileira da cidade de Curitiba, no Paraná, produzida pela cervejaria Vensk Beer. É uma cerveja de alta fermentação do estilo German Weizen. É uma cerveja que tem 6% de teor alcoólico, deve ser degustada a uma temperatura entre 0 e 4 graus. O copo que nós vamos usar nessa degustação é o copo próprio para as degustações de cervejas do estilo German Weizen, que é o copo Weizen. Então, vamos abri-la também. E agora vamos ao serviço, né? Aquele serviço de cerveja do estilo German Weizen, né? Com muita calma... Para que não... Para que não... Causemos muita carbonatação na cerveja, né? Eu acho que a gente já pode começar a colocar o copo na posição vertical. E aqui, no terço final da cerveja, como estamos diante de uma German Weizen, vamos fazer aquela mistura, né? Das leveduras e completar o nosso serviço. Bom, muito bem. Servida a nossa Wensky Beer Head Weizen, vamos às nossas impressões sensoriais. Bom, servida a nossa Head Weizen, o nosso copo Weizen, temos que... É uma cerveja de coloração avermelhada, e daí o nome da cerveja, né? A Head Weizen, seria uma cerveja do estilo German Weizen, dessa cor avermelhada, dessa cor acobreada, como você pode perceber. É uma cerveja que tem uma baixa formação de espuma, se nós formos comparar as tradicionais cervejas do estilo German Weizen, é uma cerveja que tem uma baixa formação de espuma, né? Uma espuma branca, mas de baixa formação. Vamos aos aromas. Olha, nos aromas, a gente não sente tanto, ela foge um pouco daquele estereótipo das German Weizen, né? A gente já tem muito mais a questão do fermento, a questão da panificação, a gente quase não sente a questão, eu pelo menos quase não sinto a questão da banana, né? Aquela questão fenônica que remete à banana, alguma coisa de tempero, coentro... Vamos ao paladar. E no paladar, também uma cerveja que se apresenta diferente das cervejas do estilo German Weizen, né? Essa é uma cerveja muito mais leve, um corpo muito mais baixo, para uma cerveja extremamente refrescante, mais refrescante do que as suas cogêneres. Talvez pelo fato de você poder bebê-la a uma temperatura mais baixa, geralmente você consome uma cerveja German Weizen entre 5 e 7 graus, essa aqui você deve beber entre 0 e 4 graus, talvez torne-a uma cerveja mais refrescante. Mas é uma cerveja de corpo baixo, uma cerveja leve, em que você sente muito mais o malte do que propriamente aquele paladar característico das cervejas German Weizen. Uma bela cerveja, uma cerveja diferente, como a maioria das cervejas da cervejaria Wensk Beer, que é aquela cervejaria que realmente inova, é uma cervejaria que realmente dá uma sacudida aí nos estilos, procura subverter, meio que subverter os estilos. Recomendo a que todos experimentem a Wensk Beer Headweizen. Bom, amigos e amigas, todas as informações da Wensk Beer Headweizen você vai encontrar lá na descrição do vídeo, é só você clicar, dar uma olhada e interagir com a gente. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais. Vamos botando um ponto final nesse episódio de número 119, desejando a todos tudo de bom, um grande abraço, fiquem com Deus e saúde.